Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete. Meu nome é Luiz Agner Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixe seu like e se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se. Vou conversar com vocês um pouco hoje sobre o Google Fotos, que muitos utilizam como um backup das fotos pessoais que tem, de vídeos e afins, mas que você não deveria utilizar por alguns motivos. Eu vou conversar com vocês sobre esse negócio de backup. Eu sei que muitos gostam de fazer por uma segurança, não está errado, mas também não está certo. Eu vou explicar. O Google Fotos é um serviço da própria Google, se eu não me engano disponibiliza acho que 5, 10 gigas. Eu não sei o valor exato, ele sempre aumenta, diminui, depois fala o que é ilimitado, depois não é mais ilimitado, é uma verdadeira bagunça. E aí eles, hoje, num serviço que eles possuem, né, é tudo em nuvem, mantém lá tudo em nuvem, servidores, servidores automáticos e tudo mais. Só que o Google Fotos, ele é vinculado à sua conta do Gmail, que na minha opinião é o e-mail mais fácil de hackear após o Yahoo. Porque tem várias e várias brechas. Canais do YouTube sendo invadidos por causa do Gmail, que é a mesma coisa, né, conta que é utilizada. Vários, o Google Authenticator, agora que está na nuvem, está com falha de segurança. Também Gmail, que é para você fazer o login e utilizar as plataformas. Enfim, eu, na minha opinião, eu gosto muito do Gmail, mas eu sei que a segurança não é o ponto forte da Google. Então fazer uploads no Google Fotos, onde quando a pessoa tem acesso ao seu Gmail, o Gmail já tem acesso a todas as suas fotos, é uma coisa bem peculiar. Eu digo isso porque, eu já vi muita gente se ferrando por causa disso. Vai lá, tem seu Gmail pessoal hackeado, e por conta desse Gmail hackeado, todas as fotos, todos os dados pessoais, está tudo no Google Fotos, tem foto de cartão de crédito, de CPF, de RG, tem foto íntima, tem tudo. É uma bagunça, você faz um catadão lá e faz o upload, e a pessoa meio que esquece que está lá. Então quando a pessoa tem o Gmail hackeado, óbvio que isso não deveria ser o normal, mas acontece. Além do transtorno do seu email ser hackeado, as fotos pessoais estão lá, os dados estão lá, e é muito perigoso. Luiz, então, pô, você está me falando isso, mas e aí? Você não me dá uma solução? Cara, não tem muito o que fazer de solução. Todo backup tem a possibilidade de vazar, independente da nuvem que você esteja utilizando. Eu não centralizaria tudo na Google, porque se você centralizar tudo no seu Gmail, se o Gmail vazar, você vai perder tudo. Talvez seria interessante um Dropbox, seria interessante um outro serviço, como por exemplo OneDrive, será que não dá para você contornar colocando cada coisa no seu canto? Talvez seja interessante isso daí, até para você não sofrer desnecessariamente. Eu sei que a comodidade, principalmente para quem tem Android com Google Fotos, é muito grande, mas é bom prevenir. A gente sempre fala aqui na tecnologia que tudo tem prós e contras. O pró é a comodidade e o contra é. Se hackear o seu Gmail, você está na roça, se você tiver lá fotos importantes para você, se é que você me entende. Gostou do vídeo? Gostou da informação, da notícia? Deixa o like, se inscreva no canal e também não deixa de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre. Estou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis! Gostou do vídeo? Vamos lá.